O Conselho Regional de Medicina encontrou uma série de irregularidades no pronto-socorro de Varzé Grande, mas o secretário de Saúde do município negou e disse que houve sabotagem, principalmente no caso do medicamento vencido. Para falar sobre este e outros assuntos, eu converso ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o presidente do CRM de Mato Grosso, Gabriel Felsky. Boa tarde, presidente. Presidente, além de remédio vencido, falta médico, mas pela vistoria que vocês fizeram, sobra barata. É por aí, né? Por aí. O Conselho, no dia 16 de novembro, juntamente com o Ministério Público, fez uma fiscalização no pronto-socorro da Varzé Grande e lá nós encontramos em torno de 21 irregularidades. No dia 10 de dezembro, agora, nós notificamos a Secretaria de Saúde, o Ministério Público, os gestores, o secretário de saúde, e demos um prazo para que eles regularizem essa situação. E são irregularidades que não são, assim, tão difíceis de serem corrigidas? Sim, existem algumas irregularidades que são mais fáceis de serem sanadas e outras, como alvará sanitário, estrutura física já é mais complicada de ser sanada, mas algumas têm que ser sanadas de imediato, tipo o caso de medicamentos vencidos. Isso é de imediato para ser sanado. A Secretaria de Saúde de Varzé Grande chegou a alegar que os insetos poderiam ser ali por causa da reforma, mas não é algo muito comum, né? Dentro de uma unidade hospitalar, não deve existir nenhum tipo de inseto, né? Afinal de contas, inseto transmitem doenças, né? E o que é que vocês encontraram lá de errado em relação ao tratamento que o pronto-socorro vem dando aos pacientes? Então, desde uma superlotação, né? Encontramos o hospital com pacientes no corredor, pacientes sentados, pacientes deitados até no chão, soros presos na parede, pacientes fazendo curativo no local onde era feito o medicamento, preparo de medicamentos, pacientes com doenças infecciosas ao lado de pacientes com fraturas, por exemplo. A parte física, a estrutura física muito ruim, diz que está se fazendo uma reforma, mas essa reforma já faz tempo que está sendo feita, né? E nunca se termina. Então, encontramos esse tipo de irregularidade até uma, no momento, uma escala de plantão onde faltavam médicos, faltavam pessoas da enfermagem também, da fisioterapia, da fono, uma sala de pré-parto, onde ficam os pacientes que vão fazer parto, é inadequada, uma sala de recuperação pós-anestésica, que é para onde o paciente vai depois de uma cirurgia, também inadequada. Então, todas essas irregularidades nós notificamos e esperamos que sejam sanadas. E diante desse quadro que o senhor acaba de colocar, as autoridades de lá dizem que já melhorou muito. É, sim, nós esperamos que, realmente, sempre, o objetivo nosso de fiscalizar e notificar é para que isso ocorra, para que ocorra melhoras, né? Para que a população seja melhor atendida, seja tratada com dignidade, né? Que é o que a população merece. O Conselho Regional, que o senhor preside, de medicina, que o senhor preside, chegou até a levantar a possibilidade de uma intervenção que vocês chamam de ética. Isso. Isso pode ocorrer em que situação? Se a Prefeitura não der as respostas necessárias? Exatamente. Se a gente achar que a estrutura oferece riscos para o paciente, o paciente corre risco nessa situação, então o CRM faz o que a gente chama de interdição ética. Interdição ética significa que o médico não pode trabalhar num local onde o paciente não tenha segurança. Isso já foi feito, nós fizemos agora em Barra do Bugris, há alguns meses atrás, o próprio pronto-socorro da Vargas Grande já sofreu uma interdição ética em 2011 e foi sanada. E isso é feito não só aqui, como no país todo, todo local onde o paciente corre risco de tratamento é feito sem interdição. E agora, além de todos esses problemas aí no pronto-socorro, a Prefeitura de Vargas Grande quer colocar numa outra unidade de saúde, se não me engano, numa UPA, uma organização social para fazer o atendimento. Na opinião do senhor, aquilo que já está ruim pode piorar. Exatamente. Porque as organizações sociais não têm feito um bom trabalho aqui em Mato Grosso. É, exatamente. O grande problema das organizações sociais é que elas não dão uma segurança para o profissional que está atendendo. Uma vez que esse profissional não é concursado, ele está ali por um tempo determinado e ele pode a qualquer momento ser rompido o contrato. Então, o médico não se sente, o médico, o enfermeiro, não se sente como parte da entidade, não se sente funcionário da entidade. Ele é funcionário da UES. Quer dizer, e a organização social é que, por princípio, não tem fim lucrativo, mas o custo dela é muito mais alto do que no sistema único de saúde. Exatamente. Como compreender isso? É difícil de compreender. O custo é alto e o profissional não tem uma garantia de trabalho. Ele não é concursado, ele não é contratado, ele pode ser mandado embora a qualquer hora. Ele não tem, por exemplo, o médico da UES, ele não tem direito a férias, ele não tem direito, se ele ficar doente, ficar um tempo parado e recebendo. Então, isso não gera aquilo que a gente chama de, do médico, vestir a camisa da instituição. Mas o problema não é só lá em Vargas Grande. Aqui em Cuiabá, a situação também é muito difícil. Parece que a saúde aqui funciona mesmo é quando a prefeitura faz propaganda, né? Na propaganda funciona bem. Sim, é verdade. O problema da saúde pública, não só em Cuiabá, Vargas Grande, mas em todo o Estado, hoje vive um grande problema de recursos, de recursos, desde a parte de recursos financeiros, recursos humanos, material. Nós achamos que falta os gestores tratarem com mais carinho a questão da saúde da população. Quer dizer, tratar a população com mais respeito, né? Com dignidade. Com dignidade, né? Sim. E uma outra questão é o seguinte, eles tratam a saúde aqui de Cuiabá e, no caso aí, relacionado com o Vargas Grande, como se uma cidade estivesse a mil quilômetros, uma da outra. Exatamente, exatamente. Não é isso? Sim, sim. Dessa mesma maneira. Paciente, por exemplo, um final de semana atrás não existia um ortopedista no pronto-socorro de Cuiabá. Esses pacientes iam para o pronto-socorro de Vargas Grande. O pronto-socorro da Vargas Grande já está superlotado. Superlotava mais ainda. Então, esse tipo de coisa sempre ocorre. A mesma coisa acontece com os pacientes do interior de Mato Grosso, que não tem médicos lá suficientes para atendê-los e vêm todos para cá, para essa região, Cuiabá e Vargas Grande. E o estilo dos políticos não muda. Exato. Quando tem um problema lá em Vargas Grande, eles colocam a culpa em Cuiabá. Exatamente. Quando o problema é que em Cuiabá, eles colocam a culpa em Vargas Grande. Exatamente. E quem leva a pior é o paciente. É sempre assim, não é? É sempre assim. Da mesma maneira que os prefeitos de Cuiabá e Vargas Grande colocam a culpa no interior que diz que manda todos os pacientes para cá. Reclama de vistoria, reclama de fiscalização, reclama de greve, mas eles só funcionam na base da pressão. É, com certeza. É isso mesmo. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado a você.